E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Julio Arruda, eu sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês bem especial, né? Eu queria fazer um vídeo para vocês de agradecimento desse ano, né? Estamos chegando aí ao fim de 2019 e esse ano tem sido um ano muito bacana, né? Mas antes da gente começar, já desce o vídeo aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito, já clica no joinha, tá? Que isso é muito importante aí que você esteja inscrito no canal e que você curta os vídeos para mostrar para o YouTube que a gente é relevante e que você também quer ver mais conteúdo sobre isso e que o YouTube deve indicar mais conteúdos do canal aqui para as pessoas, beleza? Então não se esquece, se inscreve, curte e também aproveita, já clica no sininho que aí você vai receber as notificações de todos os vídeos do canal, né? Então vamos para a parte que interessa, vamos conversar um pouquinho, né? Como eu falei, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimentos, um vídeo aí de fim de ano E eu queria começar agradecendo a cada um de vocês que tem estado comigo aqui esse ano, que tem acompanhado o meu canal, o meu conteúdo que tem compartilhado os vídeos, curtido, muito obrigado, fica aqui meu muito obrigado mesmo, de coração Vocês ajudaram muito, o canal cresceu muito esse ano, né? A gente conseguiu aí números bem bacanas em relação aos últimos anos Tivemos aí muitos vídeos no canal e apesar de todos os problemas, estamos nós aqui com um número bem bacana É um público bem bacana, né? A gente começou a ver muita coisa esse ano de Azure DevOps E também a gente incluiu algumas outras coisas no canal que vocês têm gostado bastante Como por exemplo, o GitHub, né? Os conteúdos de GitHub aqui são assim bem vistos e vocês têm gostado bastante As lives que eu comecei a fazer também aqui, vocês parecem estar gostando bastante Inclusive deixem sugestão de temas aí, pessoas que vocês querem ver aqui no canal O que eu posso tentar aí, lógico, talvez vocês indiquem uma pessoa que seja meio difícil de se achar Ou de querer falar com um youtuber pequenininho assim que nem eu Mas a gente pode tentar algumas coisas aí, principalmente da área técnica Se for MVP Microsoft é mais fácil, que eu já tenho contato com vários deles Mas aí tenta aí, deixa a sugestão de quem e que conteúdo vocês querem ver aqui no canal Para esse próximo ano, para 2020 Porque a gente vai tentar trazer bastante coisa aqui para vocês, né? 2019 foi um ano bem bacana A gente teve vários vídeos, vários conteúdos, como falei com vocês aqui GitHub, lives Mas também para eventos presenciais foi bem bacana, né? Esse ano aí participei de vários eventos Participei dos que eu organizo em São José dos Campos Global Edge Bootcamp, .NET Conf Participei de alguns em São Paulo, como .NET Conf E alguns outros também Que o .NET SP realiza lá em São Paulo Falando nisso, se você ainda não conhece .NET SP Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meetup deles, né? Onde eles colocam para vocês aí uma série de eventos ao vivo Online ou presencial, tá? Que vale muito a pena vocês estarem conhecendo, tá? É organizado principalmente pelo Renato Groff Mas tem alguns outros MVPs em conjunto, tá? Então vale muito a pena Conteúdos de qualidade E praticamente todo dia tem Alguma coisa lá Para vocês poderem estar acompanhando, né? Então, dá uma olhada lá Participei de vários eventos com eles Eu participei esse ano também, assim, de um evento Que eu realmente não esperava Que foi o The Developers Conference, ou TDC Para quem está mais familiarizado, né? Lá em Porto Alegre Fui coordenador da trilha de DevOps Junto com o Linux Man e mais algumas outras pessoas O evento lá foi bem bacana Foi bem legal a experiência De participar daquele TDC, né? Foi o primeiro TDC que eu participei como coordenador E gostei bastante Voltaria Numa próxima oportunidade Não sei se eu vou conseguir participar de outra edição de novo Vou tentar Já que você submete a coordenação E tem todo um ciclo lá dentro de aprovação Vamos ver, né? Eu vou submeter de novo para São Paulo Quem sabe? Nunca se sabe Vamos ver se em 2020 eu consigo participar de um TDC de novo, né? Ir lá para Porto Alegre foi bem bacana Conheci Porto Alegre Conheci Gramado Levei a esposa lá para passear Aproveitar junto o evento Foi bem bacana E eu pude participar de um outro evento esse ano também Que foi bem legal Que eu gostei muito Que foi o Microsoft Ignite The Tour, né? Não sei se vocês conhecem o Ignite É um grande evento da Microsoft Que ocorre lá nos Estados Unidos E também eles fazem edições menores Não sei se tão menores assim Mas ao redor do mundo, né? E teve aqui no Brasil esses dias O Microsoft Ignite The Tour Edição de São Paulo E eu estive lá os dois dias, né? Conheci bastante gente lá Alguns seguidores do canal apareceram Para trocar uma ideia lá Não foram muitos não Mas alguns apareceram lá Me reconheceram Eu estava com uma boina lá E eu nunca tinha usado ainda Então alguns não conheceram por isso Alguns acharam estranho Mas estive lá Inclusive eu fiz uma palestra lá Também no pod de comunidades Com o apoio, mais uma vez, do .NET SP Onde eu falei um pouquinho sobre GitHub Actions, né? Foi uma palestra muito rápida Acho que foram cinco minutos de conteúdo Onde eu falei um pouco sobre o GitHub Sobre a compra do GitHub pela Microsoft Sobre CI e CD com Azure DevOps E aí onde entra o GitHub Actions Que a Microsoft criou o CI e CD Para o próprio GitHub Foi bem legal, tá? Apesar de ser cinco minutos assim Foi uma das melhores palestras que eu fiz No último ano Tinha um público muito bacana Apesar de ser um conteúdo de cinco minutos A relevância para a comunidade Eu acho que foi bem grande Se você estava lá, comenta aí mesmo no vídeo Pode falar o que você achou Porque assim, tinha muita gente lá Tinha gente dentro do pod de comunidade Dentro do espaço, né? E também tinha gente em volta lá por fora Eu vou ver se eu tenho a foto disso Se eu tiver, eu coloco aqui Na edição desse vídeo aqui para vocês, né? Para a gente poder ver um pouquinho junto aí Como é que foi lá Eu tenho algumas fotos do Ignite Vou ver se eu coloco aqui para vocês Depois a gente se encontrou lá Depois a gente se encontrou Todos os MVPs que estavam lá Tiramos uma foto junto no final Foi bem legal O Daniel Donda Ele fez um vídeo do Ignite Onde mostra essa foto também Que ele fez um videozinho Enquanto a gente achou que estava tirando foto Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição também Que está bem legal Está bem bacana, né? E depois do Ignite No sábado seguinte, né? Subsequente aí O Ignite foi quinta e sexta No sábado a gente se encontrou lá Todos os MVPs aqui do Brasil Não todos Porque infelizmente nem todos puderam ir, né? Mas os que puderam Os MVPs, os RDs Os Microsoft Regional Directors E também os Reconnects Estivemos lá na Microsoft Por uma reunião bem bacana, né? Um encontro bem legal De todos os MVPs Onde tivemos algumas novidades Alguns bate-papos bem legais Foi bem bacana também Poder ter reencontrado Todos esses MVPs lá É difícil a gente se encontrar desse jeito, né? E é bem legal quando a gente consegue A gente tem muito MVP aqui no Brasil Mas a gente não consegue, né? Ficar se juntando O tempo todo é caro Porque a gente tem que ficar indo viajar e tal Mas quando a gente consegue É bem legal rever os amigos Conversar lá Foi uma experiência Bem legal esse encontro aí E agora a gente espera Para se reunir mais uma vez Em março No MVP Summit Lá em Seattle, né? Aí vai ser bem mais interessante Que a gente vai reunir MVPs do mundo todo, né? Eu já estava até esquecendo De falar disso, né? Esse ano também Em março Eu consegui ir Para mais uma edição Do MVP Global Summit Lá em Seattle Nos Estados Unidos Que é onde fica o quartel general Da Microsoft, né? E o MVP Conf O MVP Conf O MVP Summit Ele é Assim, um dos principais eventos De MVPs Onde reúnimos MVPs do mundo todo Os times de produto Da Microsoft Para falar De novidades Dos próximos anos, né? Tudo Conteúdo NDA Então a gente não pode falar Muita coisa sobre isso Só quando As novidades aparecem No mercado Mas É um evento Muito, muito bacana Enquanto eu for MVP Eu quero tentar conseguir ir Ir nesse evento, né? Porque Não tem preço Em março de 2020 Agora Temos outra edição E pretendo ir também Inclusive Vai ter um outro evento Junto lá Que eu já comprei O ingresso Para ir também E É isso, né? Foram grandes experiências Nesse último ano Tivemos problemas Tive problemas de saúde Fiquei alguns dias No hospital Vocês Que acompanham bem O canal aí Devem ter visto Que eu coloquei Na aba de comunidades Algumas coisas Eu fiquei indo no hospital Vários dias Tomando soro Meu braço não tinha nem onde Colocar acesso a soro Mas De tanto que eu estava Indo no hospital E tomando remédio direto Na veia Foram Dias terríveis Mas estamos aí Não está perfeito Mas estamos caminhando Não é isso mesmo? Então O que eu queria Falar com vocês, né? Queria mais uma vez Agradecê-los aí Pela presença de vocês Durante esse ano Pelo apoio que vocês Me deram aí Nesse último Nesse último ano Espero continuar contando Com o apoio de vocês Espero que vocês Continuem aí No canal me ajudando Me apoiando Trazendo Mais pessoas aqui Para conhecer um pouco De DevOps De Azure DevOps GitHub E outras coisas Que eu trouxe aqui Para o canal Vou continuar trazendo Algumas lives Para vocês Com algumas pessoas Bacanas aí Como as que vocês Gostaram bastante Por exemplo TV de LGPD Com o Daniel Donda Que foi bem legal Vocês gostaram muito Também teve A de DevOps E SRE Que a gente fez Um papo Pós Ignite No Ignite O papo foi muito bacana A gente trouxe ele Aqui para o canal Como uma extensão Daquele papo E a live Também foi bem legal Espero que vocês tenham gostado E para você Que ficou aqui Até o final Desse vídeo Eu tenho uma surpresa Bem legal Como agradecimento De tudo isso Do crescimento Do canal Eu sei Eu sei Meu canal ainda é muito Pequeno em relação A outros youtubers Mas Os meus 3 mil e poucos Inscritos aqui Os números que eu tenho Já são Bastante Para a gente poder ter Um agradecimento legal Esse ano É claro que eu quero que aumente É claro que o ano que vem Eu espero Que esses números Dobrem, tripliquem Se possível Mas a gente se contenta Porque a gente já conseguiu É legal, é bacana Eu não imaginava Chegar esses números Assim Tão rápido Eu não imaginava Poder impactar Tantas pessoas Quanto o impacto Assim tão rápido Para mim Eu ia demorar muito mais tempo Mas Para comemorar O apoio de vocês O apoio nesse último ano Esse crescimento Eu vou fazer um sorteio Para vocês Dia 15 de fevereiro Para dar tempo De vocês se inscreverem De vocês participarem Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Com mais detalhes Sobre como isso vai Funcionar Mas eu vou fazer um sorteio Dia 15 de fevereiro De um AirDots Da Xiaomi Tá Aquele fonezinho Bluetooth Da Xiaomi Sabe Eu acho que é Xiaomi Que pronuncia Xiaomi Xiaomi Não lembro Enfim Vou sortear um AirDots Daqueles Para vocês Eu vou deixar a imagem Na tela Para vocês verem Qual que é Eu já vou até comprar Para deixar guardado Em casa E A inscrição É até 15 de fevereiro Beleza Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo O link de inscrição Basicamente é Você se inscrever no canal E assistir um vídeo do canal Beleza Esse vídeo aqui Mais especificamente Tá Então Eu vou deixar lá Vocês tem que se inscrever no canal Assistir esse vídeo Curta o vídeo Compartilhe com os amigos Pode trazer mais gente para cá Não tem problema Compartilhem mesmo Quanto mais pessoas Melhor para o sorteio E Mais pessoas vão acabar Conhecendo o canal com isso Então Inns de fevereiro Sorteio Bem bacana Do AirDots Então Se inscreve lá Eu vou Colocar o link Aqui na descrição do vídeo Mais uma vez para vocês De como vocês vão Poder participar Vocês vão clicar nesse link E vão clicar lá No inscrever-se E vão clicar também Para assistir o vídeo Do canal Beleza Então lá Vocês tendo assistido esse vídeo E tendo se inscrito no canal Vão estar automaticamente Participando Tá E coloquem seus contatos Direitinho lá Porque vai ser pelo contato Que está lá Que for sorteado Que eu vou entrar em contato Com vocês Pelo e-mail que estiver lá Que é o que eu vou entrar Em contato Para que vocês me mandem Seus dados Para onde Eu vou poder Enviar O prêmio de vocês Beleza Eu vou enviar o AirDots E vou talvez enviar Alguma outra coisinha do canal Eu tenho umas canequinhas Talvez eu mande alguma coisinha Vamos ver ainda Mas o AirDots É certeza Beleza Então O vídeo já está com um tempo Legal Era isso que eu queria Falar com vocês Mais uma vez Muito obrigado Pelo apoio de vocês Mais uma vez Muito obrigado Pelo apoio durante esse ano Espero ver vocês Aqui em 2020 também E tragam seus amigos Tragam mais pessoas Ajude a gente A crescer mais E mais aqui E disseminar cada vez mais A palavra do Azure DevOps GitHub DevOps em si E do que mais a gente trouxe Aqui no canal Relacionado A comunidade técnica Beleza Então Espero ver vocês Nos próximos vídeos Espero ver vocês No próximo ano Participem do sorteio Do AirDots E aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau, tchau